Putin, o senhor da guerra, consegue arrastar para a guerra da Ucrânia Israel e Irã, uma das maiores rivalidades de todo o Oriente Médio e grandes fornecedores de armas. Mas aí fica a pergunta, quem tem as melhores e mais modernas armas? Israel ou Irã? Se você quer entender o impacto que essas armas podem ter no conflito da Ucrânia e principalmente as consequências geopolíticas para o Oriente Médio, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E hoje com uma notícia muito importante, a guerra da Ucrânia parece que está escalando de fato e mais países começam a se envolver no conflito. Agora é a vez de Israel e Irã, dois inimigos mortais do Oriente Médio que vão se enfrentar de forma indireta, pelo menos com o fornecimento de armas, na invasão da Ucrânia feita por Vladimir Putin. Antes de eu mostrar aí as duas reportagens que eu separei para você no episódio de hoje, deixa eu pedir você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando agora, caiu aqui de paraquedas, ou simplesmente assiste o Atualiza aí, acompanha, mas ainda não está inscrito, dá essa força, dá essa moral, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal e badala o sininho das notificações. E claro, se você gosta do Atualiza aí e está gostando desses vídeos, não esquece do seu like, porque ele é mais do que fundamental para a relevância do canal. Tamo junto? Obrigado de coração, tenho certeza que você vai deixar o seu like aí agora. Vai lá, rapidinho, não custa nada e ajuda muito. Vamos então para as manchetes do dia de hoje? Primeira manchete que eu separei para você aí, manchete da Agência Brasil que disse assim no seu título, Kiev denuncia novos ataques russos com drones kamikazes. Vamos entender primeiro esse título para depois irmos para as letrinhas pequenas. Aconteceu hoje, dia 17, momento que eu estou gravando esse vídeo, a Rússia volta a atacar, volta a bombardear a Ucrânia. Lembrando que o Putin disse que não tinha mais bombardeiros previstos para a Ucrânia, os objetivos deles já haviam sido alcançados, lembrando que na semana passada o que o Putin fez foi basicamente bombardear locais civis, prédios, cruzamentos, rodovias, simplesmente espalhando o pânico entre a população ucraniana. Mas hoje, segunda-feira, o Putin simplesmente voltou a bombardear, só que dessa vez não com mísseis russos, mas sim com armamento iraniano, principalmente drones kamikazes. O drone é um veículo não tripulado, no caso um veículo aéreo não tripulado, que carrega ali uma carga explosiva e é extremamente letal, porque é pequeno, é silencioso, praticamente indetectável e pode causar um estrago gigantesco. Como a Rússia gastou boa parte do seu arsenal moderno nas primeiras semanas da guerra, nos primeiros meses da guerra, o que está restando à Rússia é recorrer a outros países, países aí que têm alguma afinidade com o governo do Kremlin, para adquirir armas, principalmente de longo alcance e armas que podem ser controladas de forma remota. E é o que está acontecendo, o Irã está fornecendo armas para a Rússia. E isso pode ter uma consequência seríssima para o mundo e principalmente para o Oriente Médio. Vamos para as letrinhas pequenas? Disse assim, No Telegram, o presidente ucraniano reagiu aos ataques, abre aspas, Durante toda a noite e toda a manhã, o inimigo aterrorizou a população. Drones e mísseis kamikazes estão atacando toda a Ucrânia. Um edifício residencial foi atingido em Kiev, afirmou Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Então vamos lá, vamos entender por que a Rússia optou por usar drones kamikazes de Israel. De Israel? Drones kamikazes do Irã. Pelo seguinte motivo, o arsenal russo está diminuindo cada vez mais. E os mísseis russos, que são de fato muito modernos, muito bons e muito precisos, estão acabando, além de custarem muito, muito caro, mais ou menos aí um milhão de dólares cada míssel. Os drones israelis, os drones iranianos, por sua vez, são muito mais baratos, mas se mostram cada vez mais eficientes, tão eficientes quanto os mísseis russos. Então é uma matemática muito simples. É mais fácil eu comprar esses drones mais baratos e eficientes do Irã, utilizar contra a Ucrânia, e guardar os meus mísseis para situações mais específicas, mais importantes. Mas o que está acontecendo? Primeiro, que o Irã não afirmou que vendeu aí esse armamento para a Rússia, mas fica difícil falar que não vendeu, uma vez que os destroços, o drone é kamikaze, então ele cai diretamente no alvo e ficam ali os destroços. Já está muito claro, uma ampla investigação já está sendo feita para a confirmação aí da aquisição desses equipamentos militares por parte da Rússia com relação ao Irã. Mas não só drones estariam sendo adquiridos pelo governo do Kremlin, pelo Vladimir Putin, mas também mísseis de médio e longo alcance, repito, mais baratos, mas ainda muito eficientes para serem usados contra a Ucrânia. Lembrando que agora o alvo do Putin é muito simples, é atacar a população ucraniana. Uma maneira extremamente covarde que o Putin achou de atacar a população. E para você aí que é hater, eu adoro, você que é hater, muito obrigado por assistir aqui o canal. Você aí que fala que a Rússia é um dos maiores produtores de armamento do mundo, me explica aí por que a Rússia estaria comprando armamento, já que ela é uma grande produtora. Simplesmente pelos dois motivos que eu falei. Primeiro, o preço. Segundo, porque o estoque russo está cada vez mais baixo. Uma vez que a liderança tática no conflito, neste momento, é sim da Ucrânia e não mais da Rússia. Agora, quais estão sendo as consequências desse ataque russo com armamento iraniano? A consequência é essa manchete, essa reportagem que eu trouxe aí para você da RTP Notícias, que diz assim no seu título, Rússia adverte Israel para consequências de fornecer armas a Kiev. Olha aí a boa e velha hipocrisia da geopolítica. Então a Rússia, que está aí com seu armamento minguano, consegue, compra, adquire armamento iraniano, mas adverte Israel não forneça armas para os ucranianos. Porque se você fizer isso, Israel, nós vamos ficar numa situação pior do que nós já estamos. Vamos entender aí com as letrinhas pequenas e eu vou fazer os comentários para você ver o quão grave é isso, principalmente para a situação do Oriente Médio. O ministro da diáspora israelita, Nasham, não sei como é que pronuncia, Shaim, ou Shaí, condenou no domingo a alegado fornecimento de mísseis balísticos iranianos à Rússia e defendeu a entrega de armas à Ucrânia por parte de Israel. Meu amigo, Israel tem algumas das armas mais modernas do mundo, principalmente artilharia antiaérea por um motivo simples. Israel há décadas precisa se proteger dos inimigos que o cercam, dos palestinos, do Hamas, do Hezbollah, dos iranianos e de vários outros. Então eles desenvolveram armas muito precisas. Continuando, abre aspas aí, para o ministro da diáspora de Israel. Não há dúvida de qual o lado que Israel deveria escolher nesse conflito sangrento. Chegou o momento de a Ucrânia receber de Israel o mesmo apoio militar que recebe dos Estados Unidos da OTAN, disse Shai. É, meu amigo, Israel está pretendendo entrar no conflito e fornecer armas para a Ucrânia. Mas talvez você não esteja entendendo nada e você me pergunte, Tobias, mas por que Israel vai se meter nesse conflito? Israel tem o que a ganhar enviando armas para a Ucrânia? Diretamente, Israel não tem nada a ganhar. Contudo, preste atenção, Israel e Irã são inimigos declarados no Oriente Médio. Inclusive, o Irã, que é governado por uma teocracia dos Ayatollahs a partir da Revolução Islâmica de 1979, que mergulhou o Irã num atraso cultural civilizatório gigantesco. Simplesmente, o Irã não reconhece a existência de Israel e jura que vai destruir Israel. Contudo, Israel é uma potência militar e tecnológica. O Irã busca esse protagonismo no cenário internacional. Não é à toa que o Irã tem um amplo programa e enrolei um amplo programa nuclear no qual ele alega claramente que são para fins pacíficos. Mas todo mundo sabe que o grande objetivo do governo iraniano é simplesmente desenvolver as armas nucleares à bomba atômica. E é por isso que o mundo inteiro sanciona o Irã contra o seu programa nuclear. e Israel faz de tudo inclusive intervenções militares para que o Irã não adquira a tecnologia nuclear. É exatamente isso que acontece. Agora, o que isso tem a ver com a guerra da Ucrânia? É o seguinte, uma vez que a Rússia começa a comprar equipamento militar do Irã, o Irã não está dando isso de graça. O Irã está vendendo e não deve estar vendendo barato. O que vai acontecer? A Rússia vai começar a financiar os programas militares iranianos. O Irã vai ganhar dinheiro vendendo os seus armamentos, com isso, vai poder desenvolver cada vez mais o seu programa militar, seja do armamento nuclear, seja dos drones. Você acha que esses drones que o Irã está fornecendo para a Rússia foram desenvolvidos para jogar em quem? Não tenha dúvida que em Israel, que é o grande inimigo do Irã lá no Oriente Médio. Então, Israel está vendo um risco aí, está vendo o Putin claramente financiando um programa militar iraniano. Então, simplesmente, Israel vai tomar partido da Ucrânia para poder equilibrar aí esse jogo na geopolítica internacional. Aí você vai pensar, beleza, agora entendi, mas o que isso tem a ver agora com o Oriente Médio? Como isso pode escalar? O problema é que lá no Oriente Médio tem um país chamado Síria, que é governado por uma ditadura familiar do Bashar al-Assad, e antes dele, o pai dele. E essa ditadura na Síria é apoiada pela Rússia de Vladimir Putin. Contudo, a Síria também é inimiga de Israel. Aliás, no Oriente Médio praticamente todo mundo é inimigo de Israel. Se você quiser entender mais sobre Israel, tem uma playlist aqui no canal completa sobre Oriente Médio, inclusive em questão de Palestina, formação do Estado de Israel. Recomendo que você assista, vou deixar nas telas finais. Mas continuando aqui. Então, Israel e Síria não se dão bem. O que vai acontecer? A Rússia de Putin mandou um grande arsenal, um grande contingente militar para a Síria para proteger o Bashar al-Assad, que foi o único líder do Oriente Médio e do Norte da África que não caiu ali na Revolução, era a Primavera Árabe já há muitos anos atrás. Porque a Rússia de Putin mantém Bashar al-Assad no poder contra todo mundo que quer derrubar o Bashar al-Assad. Só que o Irã que também apoia a Síria frequentemente é atacado por Israel dentro da Síria. E você sabe o que a Rússia faz com relação a isso? Nada. A Rússia não interfere nos ataques aéreos que Israel promove na Síria. Por uma única questão, a Rússia também não quer se envolver desde que os ataques israelenses não tenham como alvo derrubar o governo de Bashar al-Assad e sim simplesmente atingir equipamento militar iraniano disponibilizado para a Síria. E o que que o Dmitry Medvedev ex-presidente da Rússia alegou e ameaçou? É o que está no título aí. Rússia adverte Israel para consequências de fornecer armas a Kiev. Vamos para os últimos dois parágrafos para você entender? Olha só o que disse um dos líderes ou um ex-líder russo. A Rússia advertiu hoje Israel que se fornecer armas à Ucrânia irá prejudicar as relações entre Moscou e Tel Aviv capital de Israel. depois de um ministro israelita ter admitido a entrega de armas a Kiev que foi o caso que eu narrei aqui em cima. Abre aspas para Dmitry Medvedev ex-presidente russo. Aparentemente Israel pretende também fornecer armas ao regime de Kiev. Um passo muito insensato irá destruir todas as relações interestatais entre os nossos países afirmou o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia ex-chefe de Estado Dmitry Medvedev. Então olha só é a Rússia advertindo Israel que se essas armas forem fornecidas a chapa vai esquentar para o lado de Israel lá na Síria. Olha só a situação. Aí mais uma questão. Tobias o Irã então está fornecendo armas para a Rússia meramente para ganhar dinheiro? Não. Existe aí uma promessa olha só o perigo da Rússia ajudar o Irã no desenvolvimento de seu programa nuclear. A Rússia é um país nuclear detentora dessa tecnologia ampla detentora disso e pode sim ajudar o Irã a desenvolver as suas armas nucleares fazendo inclusive transferência de tecnologia. Então o mundo tem que ficar muito atento a Ucrânia inclusive já pediu a União Europeia para aumentar as sanções sobre o Irã. É a guerra da Ucrânia escalando e cada dia levando mais países para o conflito. aonde será que isso vai parar? Bem, eu não sei exatamente mas vou estar aqui para analisar tudo para você. Agora, se você chegou até aqui eu quero te fazer uma pergunta você aí concorda com o envio de armas israelenses para a defesa da Ucrânia e o que você acha da utilização de drones kamikazes iranianos por parte dos russos? Quero saber coloca aqui nos comentários e isso vale para você também aí Putin boy você que é hater obrigado por ter chegado até aqui coloca a sua opinião porque ela é muito importante como eu sempre falo se quiser criticar as mídias ocidentais não esquece de colocar o link da mídia que você costuma seguir porque eu também quero ir lá quero ler tudo que rola lá para ficar muito bem informado tamo junto? Agora, chegou até aqui então dá aquela moral clica aqui na logo do canal se inscreve vai dar o sino das notificações e deixa seu like porque eu sei que você gostou do vídeo e isso ajuda demais beleza? Amanhã eu volto com mais um episódio do Atualiza E beijo do Tobi e até o próximo episódio tchau